A final da UEFA Champions League pode ter mudanças por causa dos ataques da Rússia à Ucrânia. É o que você confere a partir de agora aqui nesse vídeo. Muito bem, pessoal. Nessa sexta-feira podem sair mudanças sobre a final da UEFA Champions League de 2022. Ela está marcada a priori para acontecer na Rússia. Mas, como vocês estão sabendo pelo noticiário, a Rússia atacou a Ucrânia. Isso é uma crise mundial e, por isso, está sendo bastante questionado o fato de os russos receberem a final da Liga dos Campeões da Europa. A reunião vai acontecer na manhã dessa sexta-feira. Então, para nós aqui nas primeiras horas da madrugada, a gente vai saber se vai continuar ou não. Mas, segundo informações de agências internacionais, a UEFA já decidiu que vai tirar a final da Champions da cidade russa. Ela está marcada para São Petersburgo no dia 28 de maio. Então, a gente vai ficar sabendo se a data vai ser ou não mantida e qual será, caso isso se confirme, a nova sede. Nos últimos anos, a UEFA Champions League tem passado por alguns problemas, né? Seja por causa da pandemia ou, agora, por causa de conflitos armados, para fazer as suas finais. Aliás, a própria Libertadores passou por isso recentemente, né? A final de 2018, que era ida e volta entre argentinos, acabou sendo em Madrid. Em 2019, por protestos populares, a final que seria em Santiago, acabou indo parar no Peru. O Flamengo foi campeão lá. Quase dá, se for confirmado isso, para a gente fazer um vídeo aqui sobre mudanças recentes de sede, né? Copa América, um monte de coisa mudou de lugar. E aí, passando um pouco mais para o nosso lado aqui do canal, que a gente sempre fala de mídia esportiva, patrocínio e tudo mais, uma coisa que tem sido muito questionada é a relação da UEFA com a Gazprom, que é uma empresa russa. Muita gente quer um boicote, quer o fim desse patrocínio por parte da UEFA. E, justamente, ninguém sabe o que aconteceria com esse patrocínio, caso a UEFA venha a confirmar mesmo a exclusão da Rússia como sede da grande final. Nessa semana, lá na Europa, a britânica BT Sport e também o Dazon, que você conhece, tem até no Brasil, mas que transmite a Champions League em vários países do continente europeu, foram muito questionadas por parte dos fãs de futebol, da imprensa especializada, porque ainda exibiram os patrocínios da Gazprom durante as coberturas aí da Champions, tanto na terça como na quarta. Mas elas se defenderam dizendo que o contrato firmado com a UEFA obriga a exibição dessas inserções, o que é um fato. A gente sabe, aqui no SBT e na TNT, nós sabemos que as patrocinadoras oficiais da UEFA, que tem negócios no Brasil, como a Heineken, Hotéis.com, fazem sempre as suas inserções comerciais. E aí, como é que afeta isso a mídia esportiva brasileira? O SBT e a TNT, com certeza, já tinham algum planejamento para a final de Champions League. A TNT ficou inviabilizada de fazer essa final em loco nos últimos tempos, por causa da pandemia. Não deu para fazer em 2020, 2021. E o SBT teria, nessa ocasião, a primeira oportunidade, quem sabe, de fazer em loco, de mandar o Theo José viajar para fazer essa partida diretamente do estádio. Mas nós estamos com uma antecedência bastante interessante ainda para isso. Afinal de contas, a última coisa que a gente poderia se preocupar nesse momento é com algo que vai acontecer daqui a pouco mais de três meses. Há outros assuntos muito mais importantes, principalmente para quem vive nessa zona de conflito. Muitas vidas serão perdidas, já foram agora nos primeiros ataques. Então, é uma questão muito complicada. Agora, é claro, são mais de três meses aí para o SBT remontar, caso a UEFA já decida onde será essa final. E nada que não dê para fazer. Afinal de contas, nós vivemos uma era aí em que finais mudam o tempo todo, competições mudam. O SBT estava com passagens compradas, hotéis reservados, tudo para fazer a Copa América na Argentina e na Colômbia. E, de repente, teve que cancelar e fazer em várias partes do Brasil que receberam a competição no ano passado. Então, isso é uma questão logística que, sim, dá uma afetada se alguma emissora já tinha algo planejado. A gente sabe que quanto mais cedo puder planejar, mais barato sai. Ou seja, quanto mais em cima da hora, mais caro fica. Mas o importante é a segurança. Se não der para fazer essa final em loco, não tem problema. A prioridade vai ser sempre a segurança dos profissionais envolvidos. O que a gente torce é para que esses conflitos acabem o mais rápido possível e que a gente tenha o menor número possível também de perdas de vidas. Essa guerra que começou agora entre russos e ucranianos ainda vai afetar muito o esporte, com certeza. A gente pode abordar em outros vídeos aqui no canal. Tem eliminatórias da Copa do Mundo rolando. A própria Copa, a gente não sabe o que vai acontecer. A FIFA já está recebendo pressões para excluir a Rússia das suas competições. O que vocês acham de tudo isso? Deixa aí nos comentários e deixa também a sua opinião sobre a gente falar sobre alguns temas um pouquinho fora da TV brasileira, mas que tem a ver com a organização de campeonatos. É uma coisa que há muito tempo eu venho querendo trazer para o canal, mas eu preciso, é claro, da aprovação de vocês que estão sempre junto comigo aqui. Acho que é legal a gente trazer também questões de regulamento. Coisa que algumas vezes alguns de vocês perguntam bastante também sobre a organização de campeonatos e tudo mais. Então deixa nos comentários aí, participe com a gente. Nós vamos ter mais informações sobre a Champions League nas próximas horas. Então me segue lá no Twitter também, no AlanSimon91, para a gente ficar por dentro de tudo o que vai acontecer. Esse é o blog do AlanSimon, aqui você sabe onde o seu time joga.